E a terça-feira é de muito frio, é gelada em todo o estado. Chapecó amanheceu assim como a gente acompanha aí nas imagens, com geada cobrindo toda a cidade, fez lá 0,4 grau negativo. Os pastos amanheceram branquinhos, 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 muito frio por lá e em todo o estado de Santa Catarina. Lá na serra, a serra já está lotada de turistas de vários estados que estão aí na região, na esperança de ver a neve. Alguns tiveram sorte e puderam ver o fenômeno. O repórter Paulo Miller estará vivo no centro de São Joaquim, lá tremendo de frio. Paulinho, muito bom dia para você. Quantas cidades catarinenses registraram neve ontem, hein? Olha, rapaz, primeiro deixa eu contar que aqui está fazendo agora, nesse momento, 4 graus negativo. Por isso que a gente está tremendo de frio aqui. Mas é frio que os turistas estavam esperando, né? 74 cidades tiveram temperaturas negativas aqui em Santa Catarina. Para a gente ter uma ideia, lá no Morro da Igreja, em Urubici, foi a temperatura mais baixa dessa madrugada. Deu 7,4 abaixo de zero. Em São Joaquim, teve a segunda menor temperatura com menos 6,7 graus. Não teve neve, toda aquela neve esperada pelos turistas, como a previsão estava até, de certa forma, prometendo para todo mundo, né? Mas teve uma neve aí, leve, aqui até ontem, no começo da noite, na metade da noite, mas depois não nevou mais. A cidade amanheceu branquinha, 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 coberta com gelo. Tanto é que a gente pode perceber agora, aqui atrás de mim, a árvore aqui no centro de São Joaquim, completamente congelada. E os turistas, claro, fazendo a festa aqui com frio. Porque tem turista de tudo quanto é lugar do Brasil. O pessoal aproveitando para tirar foto, aproveitando esse frio aqui na cidade. É um frio que deve continuar ainda, porque a gente ainda não tem previsão de que as temperaturas aumentem muito ainda durante essa manhã. Rafa, volto aí contigo aí com mais detalhes da previsão do tempo. 4 graus negativos, realmente é muito frio, olha só. A gente vai ver então como é que está amanhã aqui na capital catarinense. Dia ensolarado, dia lindíssimo. Uma terça-feira aí então, de sol brilhando forte na capital. Neste momento faz 7 graus e deve ser assim durante todo o dia. É um dia de bastante sol em todo o estado. Vamos então às máximas para hoje, começando lá pelo oeste catarinense. Chapecó com 11 graus de máxima concórdia, também com 11 graus, como a gente mostrou há pouco, geou nesta madrugada lá em Chapecó, em toda a região oeste catarinense. Planalto Norte, norte do estado com máxima e chegando a 14 graus em Joinville e não passa dos 11 graus lá em Canoinhas. Na região do Vale do Itajaí, litoral norte, também bastante frio. Temos máxima de 14 graus em Rio do Sul, 18 em Blumenau. Aqui na região da Grande Florianópolis, 16 de máxima na capital, 16 em Tijucas. E na região sul do estado então, a máxima não passa dos 18 em Araranguá, 17 em Criciúma e 16 lá em Tubarão. E na serra então, com certeza muito mais frio. A gente mostrou agora com o Paulo lá em São Joaquim, temperatura de menos 4 graus. A máxima hoje não deve passar de 11 graus em Urubici, 8 lá em Lages. E amanhã a previsão é novamente de muito sol, mas também com bastante frio. Condição aí que se repete ao longo dessa semana e a gente vai atualizando todos os detalhes aqui na Central do Tempo do SC Noir.